Bom, como você sabe, o ex-jogador de futebol, Daniel Alves, foi condenado por estupro à prisão por quatro anos e meio. Um processo a partir de um caso que aconteceu há pouco mais de um ano em Barcelona, numa boate. E a gente vai falar um pouco sobre esse resultado agora. Convidamos a advogada especialista em crimes de gênero, Faida Belo. Faida, bem-vinda. Um prazer te receber aqui no Estúdio CBN. Olá, Tatiana. Olá, Fernando. Olá, ouvintes da rádio CBN. Prazer meu poder estar aqui mais uma vez. A gente está com eco no som. Vamos arrumando. Eu vou começando já, Faida. Bom, disse aqui que ele foi condenado a quatro anos e meio. A pena máxima para esse tipo de prisão na Espanha é de 12 anos e era esse o tempo de condenação que a acusação pedia. Ele foi condenado a metade disso, quatro anos e meio. Por quê? Pelo que eu li, que me enviaram hoje cedo o julgado, na verdade, como ele arcou com uma multa indenizatória, isso fez com que o juízo abatesse a pena. Mas abateu muito, né? A metade foi, eu acho que foi muito. Mas, por um outro lado, a gente vê que o julgado diz que ele cumpre esse tempo em regime fechado. E que após esse tempo, ele tem mais cinco anos livre, mas não pode chegar próximo à vítima e ainda vai ter essa liberdade vigiada. Tá, peraí que a gente teve uma outra informação aqui, que depois de cumprir a metade da pena, ele pode cumprir o restante em liberdade. Não procede essa informação, Faida? O julgado que eu li hoje, da Espanha, diz que ele, após essa pena... De quatro anos e meio. Vai ter mais cinco anos de liberdade vigiada. Tá, tá bom. A gente teve um outro elemento nesse caso, nesse processo, que me chamou bastante atenção, que foi o pagamento de indenização de 150 mil euros, aproximadamente 800 mil reais, que foi financiado pela família do amigo de Daniel Alves, Neymar, outrora também acusado de estupro. Este dinheiro, esta indenização, serviu como um atenuante. E eu quero te perguntar se isso não causa uma distorção no sistema de justiça. Quem tem mais dinheiro paga menos pelo mesmo crime. Na verdade, isso ocorre lá, né? No Brasil, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aqui no Brasil, quando um réu realiza um crime, além de receber a pena, gera o dever nele de arcar com o dano e dinheiro a essa vítima. Mas isso não altera em nada a reprimenda que ele recebeu. Então, mas no caso da lei espanhola, não é uma distorção? Não te parece uma distorção? Obviamente, obviamente. Porque eu entendo que tinha que ter a pena de prisão, mas a pena em dinheiro. Mas que uma coisa não tinha o poder, não é justo que tenha o poder, de diminuir a pena de um crime tão grave. E mais ainda, grave ao ponto de, por muitas vezes, ele criar enredos e história para que a vítima fosse vista, na realidade, como uma vilã. Então, a gente precisa lembrar que, quando a gente fala em justiça, tem que ser igual para todo mundo. Aquele pobre que não tem um real e o rico que tem um milhão na cota. Faida, outra questão que pode ser também contraditória para a gente aqui no Brasil. Rádio, na Espanha, o consumo de álcool pode ser considerado um fator atenuante e não agravante em caso de agressão sexual. Você pode explicar isso melhor? Isso foi utilizado no processo de Daniel Alves? Exatamente. Lá, realmente, caso este réu tenha usado álcool, isso serve para abater um pouco a pena. Não exclui a pena. O julgado cita que, ainda que ele tenha ingerido álcool, ele estava em plena consciência do que estava realizando. Não via ali a pena ser diminuída por conta disso. A única forma que eles usaram para diminuir a pena foi por conta do dinheiro. Agora, quando eu reloco isso aqui para o Brasil, em crimes contra as mulheres, é caso de aumentar a pena. Agravante, portanto. Álcool e drogas agravam a pena aqui no Brasil quando se trata de crimes contra as mulheres. Faida, claro que já há mais de um ano esse processo está sendo acompanhado com muita atenção pela sociedade brasileira e por nós da imprensa também, por razões óbvias. E a gente tem observado como é que esse processo se desenrolou desde a noite do crime, desde a noite em que Daniel Alves estuprou essa mulher de 23 anos até a condenação nessa madrugada aqui para a gente. Eu queria te perguntar quais são os pontos, nesse caso, em todo o processo, que te chamaram a atenção. Desde a aplicação daquele protocolo na boate onde eles estavam até a maneira como o processo se desenrolou e a vítima foi tratada nesse tempo todo. Exatamente isso. É exatamente da forma como você está relatando. Dois pontos altos para que essa vítima pudesse ter justiça, justiça, neste caso, ainda que a miúde foi, a Espanha ter o protocolo que fez com que a vítima tivesse a chance de reunir elementos robustos de prova e este réu pudesse hoje estar com uma perna. Por um outro lado, foi olhar a vítima como vítima. Foi olhar a vítima como vítima, ainda que este réu fosse um homem rico. E isso faz com que o processo ande de maneira lípida, de maneira equânime e que o resultado venha a ser justo. Ao oposto do que ocorre aqui no Brasil. A mulher tem quase que implorar para explicar que ela é vítima. E muitas vezes, não são raras vezes, na delegacia, ela é novamente humilhada para que ela recue. Porque aqui no Brasil, parte-se da ideia de que essa vítima fez alguma coisa para que este homem agisse assim. Então, a Espanha hoje traz um exemplo de que ninguém pode invadir um corpo que não deu anuência para ser invadido. Porque, se o realizar, vai ser punido nos digores da lei. A acusação vale para todo um processo. Mas, se a senhora pudesse elencar a prova mais importante apresentada pela acusação, qual foi? Dentre as provas, eu elenco o relato da vítima. Por quê? Quando trata-se de crimes assim, a palavra da vítima tem maior relevância que outras provas. Aqui no Brasil, é assim. E essa vítima, desde o início, desde o primeiro dia, ela é homogênea em dizer exatamente a mesma coisa. Em momento nenhum, ela se perde no relato, no enredo que ela conta ali a eles. Ao oposto do réu, que cada hora inventa uma história para ver se ele tenta, de alguma forma, ir embora. Foram cinco versões, né, Faida? Exatamente. Então, eu entendo que a vítima ser firme naquilo que ela realmente viveu, em todas as etapas do processo, desde inquérito até a ação, foi bavilar para este resultado. Fora isso, novamente eu volto ao que falei aqui, o protocolo. A gente lembra que, por conta disso, um homem que laborava na boate, ajudou essa vítima, viu essa vítima arranhada, com o joelho arranhado, com o braço arranhado, e relatou a ele o fato. Então, este homem ir, em juízo, relatar tudo o que a vítima disse da mesma forma, também foi uma prova muito robusta. O judiciário visse que a vítima não estava criando historinha. Na verdade, o que ela queria era realmente justiça. Ela nem pediu a indenização, né? Apesar dessa indenização ter sido paga para ela, não foi ela que pediu. É bom que se deixe isso claro. E isso é uma outra coisa que eu acho que vale uma aspas aqui, tá? Porque quando fala em mulher, porque é rico o cara, que quer arrumar uma grana, é direito a vítima ser indenizada. É obrigação de quem realiza o crime. Então, não é sobre quer ou não quer. A gente fala em direito. E se ela tem o direito, ela vai receber sim. Muito bem. Para a gente se despedir, Faida, a gente não tem notícia de manifestação pública de jogadores de futebol, de amigos de Daniel Alves, ao contrário do que acontece num passado não muito distante, quando ele conquistava vitórias, jogando bola e tal. Ao contrário, a gente tem muitas manifestações de mulheres, de mulheres da imprensa, inclusive, falando sobre o símbolo dessa condenação. Eu queria te ouvir sobre que tipo de mensagem essa condenação transmite. Várias, mas uma é o ápice, que ninguém está acima do que manda a lei. Não importa se você é anônimo, não importa se você tem um milhão de euros na conta, ninguém está acima do que manda a lei. Nesse caso, importou o dinheiro, em alguma medida, para redução da pena. Exatamente. Isso a gente precisa redizer, que ajudou a baixar a pena. Mas muita gente achou que nem haveria pena por ser alguém que o mundo todo aplaude. Aplaudia, no caso. Olha o verbo. Então, acharam isso. Só que a gente viu aqui, ainda que não com a pena que a gente entenda justa, o oposto. A gente viu a justiça o mantê-lo preso e aplicar uma pena e não dar a ele o direito a que recorra livre. Então, foi um recado para dizer, não use a sua fama para violentar mulheres. Não use o nome, a fama que você tem para mentir sobre crimes contra as mulheres. Porque haverá uma pena do mesmo jeito. Faida Belo, advogada e especialista em crimes de gênero conosco, falando sobre a condenação de Daniel Alves na Espanha. Faida, muito obrigada pela gentileza de nos atender, de nos explicar pontos aqui do processo. Volte sempre ao Estúdio CBN. Eu que agradeço. O espaço é sempre uma honra poder estar aqui com vocês. Até a próxima. Até. Obrigado. Obrigado.